E ela já tá por aqui, né minha gente, saindo de casa e vou pegar uma prainha, né, a prainha vai me pegar. Mas é isso, vou lá pegar minha irmã, a gente vai de Uber, tá? Os meninos ainda tão dormindo, como eu disse, né? Hoje não tem hora pra voltar, vou voltar com Jesus, mas não tem hora, tá? Eu sou assim, daquele povo que quando sai pra praia, sai logo cedo e pra chegar, só sai quando tá ficando de noite. Ai, sempre foi assim e eu não mudei não, tá? Vou continuar sendo assim. Eu gosto de pra praia, pra aproveitar até eu, hein, eu não vou corrida. E olha que eu tenho meus meninos tudo pequenininhos, viu? Isso aí é aquele monte de menino, monte de comida. Hoje, graças a Deus, já melhorou um pouquinho, né? Já leva um neirinho, né? Pra comer lá, minha gente, mas eu vou guardar aqui o telefone porque eu não vou vacilar, tá? Fui. Chegar na casa da minha irmã e eu converso mais com você. Gente, focar aqui no meu chapéu que eu ganhei lá no show do Luan Santana em São Paulo. É culpa da morena, só que aqui é culpa do morena, não tem culpa de morena nenhuma. Sim, mas... Deixa eu ver o Beric, tô aqui na casa da bonita. Minha irmã, ó, minha sobrinha. Vamos pegar uma prainha, um solzinho. Como eu disse pra vocês, sou daquela que vai cedo e chega tarde. É. E se eu tivesse com meus filhos pequenos, como antigamente, eu levava a comida, eu levava a bebida, eu levava, era tudo. Hoje eu tenho mais uma... Hoje eu lavo um neirinho, né? As coisas, né, melhorou um pouquinho. Graças a Deus, né, minha gente? Mas é isso. O Uber tá chegando, tá certo? Lá eu mostro mais coisa.